Passo a chamar o item de número 21, processo número 48500-2988-2013-60, resultado da audiência pública número 49 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprovação do orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, ciclo 2013-2014. Relator diretor Julião Silveira Coelho. Para o ciclo 1314, plano de ação 1316, a ONS encaminhou a proposta de orçamento disponibilizada na P49. Mediante a nota 236 de 13, a SFF apresentou a análise das contribuições e recomendou a aprovação do orçamento para o ciclo 1314 ao relatório. Procuradoria. Matéria da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, também por força do que determina os artigos 1314 da lei 9.648, o decreto 5081, precedida de audiência pública por forças do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427, e está em condições de ser deliberada pela diretoria. No âmbito da audiência pública, foi apresentada a única contribuição da Abrace, que destacou a importância de se aprovar integralmente o orçamento proposto pela ONS, de modo a permitir o operador reter o quadro técnico para desempenhar as atividades necessárias com excelência. Aqui é curioso, né? A gente tem que aprovar o orçamento do jeito que ele veio, porque tem essa necessidade. Acho que o Paulo Pedrosa estava de férias e aconteceu isso aí. De acordo com o SFF, o orçamento proposto no que tange a despesas com o pessoal, contempla folga no quadro para a contratação de novos empregados, previsão de aumento da folha salarial para a correção do desvio do mercado, correção do nível salarial conforme projeção de inflação e gastos para a implementação de política de meritocracia, medidas essas voltadas à manutenção de corpo técnico com a qualidade que se exige para o exercício das atividades do ONS. Diante dos valores para item de custeio de pessoal e das condições estabelecidas, pondera a SFF que o ONS tem condições de realizar a gestão eficiente dos recursos humanos no que diz respeito à remuneração. A proposta orçamentária encaminhada pela ONS, cujo valor total de R$ 507 milhões mostra-se adequado conforme a análise da SFF, contempla itens de custeio, valores relativos ao plano de ação 13-16 para o ano de 2013 e aquisições e benfeitorias nos termos da tabela 1. E aí está a tabela 1 com o resumo da proposta, discriminada por usos e fontes. A proposta orçamentária para o ciclo, para o próximo ciclo, comparada com o orçamento em execução, apresenta decréscimo de 6,1% em termos reais no total de dispêndios. A tabela 2 ilustra a comparação entre os ciclos, ciclo atuável e ciclo vindouro. Com relação aos itens da proposta, a SFF destacou que a despesa com o pessoal foi definida conforme diretrizes empregadas no ciclo orçamentário passado. A redução de 24,4% dos valores associados aos serviços da dívida decorre das disposições firmadas com Furnas e EletroSul para transferência dos centros de operação. O aumento de 67,4% do item tributos decorre de prejuízo fiscal verificado no ciclo 12-13. Os valores relativos ao plano de ação foram reduzidos em virtude da proximidade da conclusão do projeto de mudança para novas instalações e do decréscimo do número de projetos, decréscimo esse alinhado com a recomendação da SFF de compatibilizar o número de projetos em aberto com a capacidade de execução e gestão do operador. E a redução de 37,5% dos valores associados a aquisições e benfeitorias é resultado de investimentos realizados nos últimos dois ciclos orçamentários em volume superior à média histórica. Quanto ao plano de ação do INS, a SFF chamou a atenção para a necessidade de o operador empregar esforços no sentido de privilegiar e concluir os projetos que permanecem abertos por vários ciclos, além de rever os critérios de aprovação de novos projetos para evitar que atividades de natureza contínuas possam ser englobadas em um único projeto. Sugere a SFF que, para fins de melhor gerenciamento das iniciativas estruturantes de maior vulto, o INS reforce a prática de estabelecer um projeto de concepção antes de decidir pela implementação. Ainda em relação ao plano de ação, cuja análise foi promovida com o suporte da SRT, foram destacados os projetos que terão, ao longo do ciclo orçamentário, acompanhamento especial em termos de execução técnica e financeira, o que ensejará ações de fiscalização específicas. Por fim, cumpre observar que a apresentação da proposta do orçamento aqui discutida é resultado de ações de melhoria coordenadas pela SFF no âmbito do processo 48.500.16.54.2013, que envolveu uma intensa troca de informações para tornar a proposta orçamentária mais robusta e com mais elementos de análise. A presença desses elementos de análise, dispostos nas notas técnicas 171 e 236, ambos de 2013, facilitará não só o acompanhamento da execução orçamentária do INS pela fiscalização da ANEL, mais de todos os interessados na matéria. Disposto com base nos autos do processo em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa para aprovar o orçamento econômico do INS para o ciclo de julho de 2013 a junho de 2014. Eu voto. Em discussão. O João Soracha, que quando encaminhava o nosso orçamento, é uma boa ideia, aquela contribuição da Bras, talvez? Aí fica bom, né? Ficou bom. Mas se trocar em audiência pública, vai ter gente que vai ter pena da gente. Não, mas o importante mesmo ter pena é quem vai aprovar o orçamento, né? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa para aprovar o orçamento econômico do INS para o ciclo de julho de 2013 a junho de 2014. Imagina.